O Luiz Carlos Pereira, muito bom dia pra você, bom dia a todos os internautas que acompanham o esporte.com no Rondônia Ao Vivo, o site de maior audiência do estado de Rondônia. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Paulo André Olho, meu comandante Gilberto Schiff, foi você Luiz Carlos Pereira, obviamente. Todo o pessoal da Tecnia, o grande Jason Eliardo, toda a galera que trabalha aí na produção do Rondônia Ao Vivo, dos programas do Rondônia Ao Vivo, um site, por isso que esse site é show de bola. Vamos lá, deixa eu falar rapidinho, senão eu acabo meu tempo e o Luiz Carlos Pereira fica me dando bronca depois aí no WhatsApp. Ó Luiz Carlos Pereira, cheiraram demais, tem muito cheiro aí de alguma coisa, meu Deus do céu, e o Flamengo? É rapaz, o Flamengo, põe sapato alto isso, não sei, queria que você comentasse aí se possível depois, mas eu acho que não. Primeiro, parabenizar o Atlético Paranaense, que não teve medo, foi pra cima, enfrentou aí 60 mil torcedores e mais o time do Flamengo, tava perdendo por 1x0, empatou e nos pênaltis a desplicência do Diego, acho que selou a desclassificação do Flamengo. Mas enfim, parabéns ao Atlético Paranaense, foi valente, não se intimidou e o gol de igual pra igual, futebol não se ganha de véspera, meu amigo, futebol é dentro de campo, que adianta você ter um time milionário, mas não faz gol, corta a bola na rede, e digo uma, na primeira partida o Atlético fez 3 gols que foram anulados, fez 4 pra valer 1, foram bem anulados, mas tudo bem, então o time do Flamengo não tá lá essas coisas ainda não, então vamos lá. O foco agora do Flamengo é Libertadores América e Campeonato Brasileiro. Na outra partida o Palmeiras do meu amigo Vilmar Primão. O Palmeiras, rapaz, perdeu pro Internacional por 1x0 e o Santiago Roajuna deve tá gostando muito, né, porque o Inter dele classificou nos pênaltis, poderia ter sido até no tempo normal. O árbitro fez uma lambança com aquele árbitro de vídeo, meu Deus, que árbitro fraco, um árbitro aspirante de Santa Catarina, ele tava querendo ir pra FIFA, mas não foi. Nossa, uma confusão, o VAR precisa, o VAR tá bom, porque tem que melhorar o pessoal que tá cuidando ali das câmeras de vídeo ali, dos árbitros de vídeo, que tão muito aquém, muito aquém, mas isso era esperado, gente, isso é esperado, isso é um ano de adaptação do árbitro de vídeo, mas enfim, deu no final dos pênaltis, deu o Internacional que avançou aí pra semifinal da Copa do Brasil, juntamente com o Grêmio que venceu o Bahia, hein, olha só. Eu tinha falado que o Bahia era favorito, mas deu o Grêmio, Grêmio classificado, pra semifinal da Copa do Brasil, assim como o Cruzeiro, né, que venceu a primeira partida por 3x0, garantiu ali a classificação por 3x0, e ontem perdeu por 2x0, e mesmo assim na quarta-feira perdeu por 2x0, e mesmo assim conseguiu a classificação. Vamos lá, vamos aguardar aí o que vai acontecer nessas semifinais da Copa do Brasil, agora ficou interessante, afunilou, e os que menos precisavam de dinheiro saíram, né, agora Cruzeiro, Atlético Paranaense, próprio Bahia, o Grêmio e o Internacional, esses sim precisam, essa é uma premiação muito interessante da Copa do Brasil. Olha só, Campeonato Brasileiro também, final de semana, tem Botafogo e Santos, tem Corinthians e Flamengo, tem muitos jogos aí, na segunda-feira eu volto com todos os resultados, a gente comenta a rodada. Forte abraço, bom final de semana pra vocês, Carlos Pereira. Tchau, tchau.